Cara, quando eu estava na segunda série, olha que bobeira o que eu e os moleques na minha sala fazíamos. A gente discutia sobre qual era a melhor maneira de morrer. O Bola queria morrer afogado em uma piscina cheia de chocolate derretido. O Japa queria ser decapitado por um samurai. E o Giga se amarrava em se perder em espaço federal. Mas eu não achava graça em nada disso. Era tudo muito óbvio. A minha maneira de morrer era a mais original. A melhor maneira de morrer pra mim era ser comido por um dinossauro, ser mastigado no meio daquela bava toda fedorenta e imprensado no meio de dentes gigantes. Muito trouxa, né? Ser triturado por um bicho que nem existe mais. Enquanto isso, as garotinhas estavam lá no pátio jogando o cabelo e a gente não estava nem aí. Apesar de gostar muito da natureza, dos animais e do verde, ainda bem que foram os dinossauros que foram extintos. Porque hoje em dia as garotinhas continuam passando. E agora a nossa brincadeira é outra, sacou?